opa tudo bem tá estudando o concurso de pf nessa reta final tá sofrendo aí tá achando que matemática não vai rolar porque são 15 questões e você não está conseguindo desenvolver então vem comigo até o final nesse vídeo que a tua história vai mudar tudo bem e esse vídeo eu tô aqui para fazer o lançamento do nosso aulão da premonição para o concurso de pf isso mesmo que é o aulão da premonição são 40 questões de matemática e de bônus 20 português mas decorrer do curso do vídeo eu te mostro tá legal eu sou o professor renato oliveira e junto com o professor marcão nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida simples e definitiva através do método mpp e nesse vídeo você já sabe é o lançamento do aulão da premonição vou fazer questões que estarão na sua prova com certeza antes de nós começarmos inscreva-se no nosso canal e ative as notificações apertando no sininho porque sempre que tiver um vídeo novo você vai ver nos assistir e assim vídeo novo tem todo dia aqui no canal esse é o primeiro passo para você aprender matemática está inscrito aqui no canal assistindo nossos vídeos e também baixo material da aula que está aqui embaixo para você acompanhar papel e caneta na mão e o material também para você ir acompanhando e baixando material você automaticamente entra na nossa lista vip e recebe conteúdos exclusivos renato tá bom mas eu não sei matemática cara porque eu vou ficar assistindo esse vídeo se vai ser mais um vídeo que eu não vou conseguir aprender nada isso não é pra mim isso não funciona galera o método mpp funciona com todo mundo eu tenho certeza disso sabe porquê por conta dos depoimentos que nós recebemos como é o caso da vanessa olá me chamo vanessa e eu comprei o curso premonição ela foi no premonição com a gente no país com 40 questões de matemática e 20 de português vim aqui para agradecer pelo empenho que vocês têm dar dicas e bisous em todas as aulas e foi com a ajuda de vocês que eu alcancei no concurso de pai uma pontuação de 8 acertos de 10 ou seja de 8 ela acertou 10 né parabéns vocês são nota mil ela é apenas duas questões a vanessa de oliveira vanessa muito obrigado mesmo é um prazer saber que nós ajudamos na sua caminhada ela vez com a gente o premonição esse curso que nós estamos lançando para perf hoje aqui tudo bem então se bora lá começar a questão de gente sociais deixa eu apagar né aqui estão minhas gente sociais meu instagram e meu facebook tá aí é do marcão e se bora começar galera no método mpp se você tá vendo esse vídeo aqui e tá desde o início dessa nossa caminhada aqui no youtube porque toda quinta oito horas tem vídeo para perf né então você tá seguindo você já conhece o método 50 se você é aluno nosso foi na imersão tivemos a imersão de madureira do mesmo passado vamos ter a imersão de campo grande eu quero ir não tem mais vaga de rotor então você vai já está ligado no método de 50 que que o método dos 50 só de você ler você já resolve 50 por cento da questão vander obteve um desconto de 20 por cento na compra à vista de um pai de sapatos e pagou 100 reais tudo bem então ele teve um desconto de 20 por cento para você o preço anunciado sem o desconto foi dele então ele teve um desconto para você ele que é o preço sem desconto e você meu deus como é que você vai fazer galera então pega esse bisu toda a questão que falar diz que tem preço com desconto você vai montar o esqueminha com desconto tá e sem desconto tá com desconto e o que galera sem desconto esse esqueminha com desconto e sem desconto tudo bem o preço que ele pagou sem reais é o preço com desconto então fica aqui em cima sem reais é o preço com desconto e toda vez que for com desconto desconto é sem menos o desconto 100 por cento isso mesmo então vai ficar aqui ó 100 por cento menos eu botar de azul que essa droga que tá funcionando direito 100 por cento menos 20 por cento ou seja o valor com desconto é oitenta por cento tudo bem então o valor de um desconto é o que 100 por cento menos 20 por cento da 80 tá legal e o valor sem desconto é x que a 100 por cento acabou só fazer isso pegou o bisu do desconto desconto e sem desconto então toda vez que a questão falar o valor com desconto então sem é 100 por cento menos 20 por cento que dá 80 por cento e x é sempre bem agora que a gente faz multiplica cruzado corta um zero no corto oito vezes x é o que 8 x 100 vezes 10 da mil então x é mil divididos por oito mil dividido por oito foi bola mil dividido por oito galera na hora de dividir para encontrar a resposta pode sempre para a resposta primeiro número em todas é um então aqui é um sobre dois 20 vai dar dois né já elimina a letra b e elimina a letra a correto não elimina b e elimina a que deu dois tudo bem e agora galera 2 x 8 16 sobram 4 40 vai dar 5 então quanto dá isso cento e vinte e cinco qual é o meu gabarito letra dele de dado tá aí cento e vinte e cinco gabarito letra d muito bom muito bom esse é o meu gabarito tá a letra d de dado show maravilha aí zero trauma promete que não vai esquecer eu tô pedindo muito simbora lá vamos fazer a próxima próxima questão o que diz pra gente vamos lá vai pra cá ó a caixa d'água de uma escala de uma escola tem a forma de um paralepípedo retal com dois metros de comprimento 1,6 de largura e 1,2 de altura tudo bem está nesse reservatório com água até a metade então tá com água até a metade o número de letras de água disponível para consumo equivale que é o número de letras de água disponível para consumo então vamos lá eu vou achar que o volume é a primeira coisa achar o volume porque eu tenho que achar o volume para depois dividir por dois só que ele pediu em litro e aí o que que você tem que lembrar que decímetro cúbico é letro não é isso gente ó tudo lindo né como diz o marcão tudo lindo decímetro cúbico é litro correto então o que a gente vai fazer malandramente a gente vai passar todos esses valores para decímetro vamos lá ó 2 metros gente tá aqui ó metro e decímetro é um lado do outro tá então você vai andar uma casa pra frente 2 metros são 20 decímetros correto 1,6 metros vão ser uma casa pra frente só dá uma casa pra frente vão ser 16 decímetros e 1,2 metros só dá uma casa pra frente só dá uma casa pra frente isso vai ser 12 decímetros né agora que que eu vou fazer vou calcular o volume e dividir por 2 né porque tá com água até a metade né quando eu calcular o volume vai ser 20 vezes 16 vezes 12 tudo bem até isso já vai vir em decímetro cúbico que automaticamente já é litro tá legal só que eu quero a metade né então já vou pegar essa bagaça e dividir por 2 não entendi porque dividiu por 2 genato porque ele quer a metade 20 dividido por 2 dá 10 então o volume fica 10 vezes 16 vezes 2 o volume que ele quer né e aí 16 vezes 12 dá 192 correto vezes 10 dá 1920 e isso já é já são litros marco vida vitória na letra d 1920 litros letra d morreu foi feliz choro e borra matei a questão aí tranquilo zero trauma então copia aí simbora lá fazer a próxima ó numa reunião né estavam presentes dois coordenadores de produção cinco operadores de câmara e três técnicos em uma informática o número de comissões distintas que podem ser formadas com três pessoas tendo cada uma delas um coordenador um operador e um técnico corresponde a galera toda a questão que pede para escolher um de cada e pede o número e a quantidade de maneiras o número máximo de maneiras é princípio multiplicativo então essa questão pedir um de cada é só multiplicar olha que lindo vai ficar 2 vezes 5 vezes 3 quanto dá isso gente 30 corre a minha letra letra b de bola marco ver a vitória né pra escolher um coordenador tem 2 5 3 trintão morreu não se estressa vem comigo até o final tem uma notícia muito boa pra você tá legal vem comigo simbora pra próxima vamos lá numa repartição pública o consumo mensal de água foi de 142 metros cúbicos então qual foi o consumo mensal 142 metros cúbicos consumenção mantira esse consumo o número de litros d'água gastos num ano tem um ano mesmo é a mesma coisa tem que ter na mente que decímetro cúbico é litro tem que ter sua mente bem claro então vamos lá vem comigo é a mensal né um mês em um mês o cara fez 142 metros cúbicos ele quer um ano um ano são que 12 meses só que o que que eu tenho que fazer galera eu vou achar aqui eu posso passar logo isso para descimento público ou então posso multiplicar primeiro vou multiplicar primeiro tá vou fazer 12 vezes 142 isso daí dá mil quatrocentos e vinte mais quatro oito dois daí vai dar um ser um opa calma aí quatro dez seis sete isso daí vai dar mil setecentos e quatro metros cúbicos muito cuidado muito cuidado ao inimigo querendo agir aí você vê ai eu sei que vem metro de mpp não nada disso isso não é metro de mpp não isso é meta do voo do z vai sair pra lá isso não é não galera porque aqui tá em metro cúbico só que ele quer em decímetro cúbico aí eu tenho que passar pra decímetro cúbico como vem cá metro cúbico e decímetro cúbico estão um ao lado do outro pra ir do metro para o decímetro cúbico você vai três casas pra frente então é só botar três zeros aqui então a brincadeira fica um sete zero quatro três zeros decímetros cúbicos que já é litro morreu qual é a resposta correta que tem isso um sete zero quatro três zeros letra d marco v da vitória esse é o gabarito letra d não erre mais isso na prova pelo amor de deus hein isso vai cair sim ou com certeza com certeza né então simbora lá fazer a próxima vamos lá próxima questão que diz pra gente ó em uma casa de lanche o sanduíche big custa 880 sublei vai subleando né o copo com refrigerante 2,50 e a porção de batata frita 4,70 entretanto o consumidor que pedir esses três produtos juntos pagará na promoção apenas 14,20 então na promoção cara paga 14,20 em relação deixa eu fazer aqui divisor em relação ao preço normal o preço da promoção equivale a um desconto de aproximadamente então vamos lá primeira coisa que eu tenho que fazer aí é o que achar o preço normal vamos lá vamos achar que o preço normal o preço normal é a soma de geral senão vai ficar 880 8,8 mais 2,50 mais 4,70 vamos somar geral 8,80 2,50 4,70 tá é 12,20 10,16 então preço normal são 16 reais tá legal e aí ele quer na promoção é 14,20 mas eu não vou focar no preço da promoção essa aqui é a jogada não vou focar no preço da promoção eu vou focar sim no preço do desconto o desconto é 16 menos 14,20 ou seja o desconto é 1,80 né correto ó 16,0 menos 14,20 né que dá 5 10 menos 2 é 8 dá 1,80 então desconto é de 1,80 tá legal tudo bem até aí agora o que que eu tenho que ter na mente na regra de 3 na regra de 3 na porcentagem porcentagem sempre monta a regra de 3 e multiplica o cruzado então vai ser o que 16 vai tá pra quantos porcento 100 correto ou não 1,80 vai tá para chance tudo bem até aí agora vamos lá multiplica cruzado 16 vezes x dá o que? 16x 1,80 vezes 100 vai dar 180 por quê? se você fizer você vai fazer 18 vezes 100 vai dar 1.800 vai voltar uma casa tá? 16 tá multiplicando vai pra lá o quê? dividindo aí vamos lá na hora de dividir para encontrar a resposta você deve olhar para a resposta então vai ficar 180 divididos por 16 primeiro número aqui ó 7,9,1 ou 1 aqui vai ser 1 a letra A tá fora e a letra B também tudo bem? então fora aí vai sobrar 2 o 20 vai dar o quê? 1 opa já dá para marcar o V da vitória anjinho? dá então marca aqui na letra C de concurso de PEF que eu vou ser aprovado tudo bem? e aí qual é o gabarito letra C mas genato eu gosto de fazer a conta tudo bem nada contra mas faz a conta em casa na prova tu já resolveu o teu problema então não precisa se estressar tá legal? matou a questão show de bola? não erre mais isso hein? e chegamos ao fim calma aí se você chegou até aqui você está de parabéns vai escutar o que eu tenho para te falar aqui olha para cá como eu falei hoje é o aulão o lançamento do nosso aulão da premonição como é que funciona o aulão da premonição galera? o aulão da premonição são 40 questões de matemática tá? com 20 questões de português de bônus de bônus com a Débora tá? 20 questões de português de bônus com a Débora e hoje nós estamos na pré-venda isso mesmo nós estamos na pré-venda as aulas já estão lá para você assistir a pré-venda é para você garantir o seu menor investimento e essa pré-venda galera ela vai deixa eu ver até aqui qual dia que vai que de cabeça eu não lembro tá? estou vendo aqui a pré-venda ela vai até o dia vai de hoje dia 1º de agosto até a pré-venda vai até preste atenção ai 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 oi 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 sem malcriação hein? de hoje 1º de agosto até dia 3 do 8 às 11h59 e qual vai ser o seu investimento na pré-venda? tudo 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 seria 129,80 mas até o dia 3 de agosto o seu investimento é 61,90 tá? eu não sei para vocês mas isso para mim é um baita de um desconto né? então de 129,80 por 61,90 como é que você faz? aqui em algum lugar tem o link você clica e já vai cair na página lá para efetuar a sua compra qualquer dúvida a Carol está ai com você 970 44 133 deixa eu ver aqui para eu não falar não botar número errado né? deixa eu ver aqui para eu não colocar o número da Carol errado fala com a Carol qualquer coisa ela te ajuda tá bom? ela te ajuda ai MPP 970 441 33 fale com a Carol tá? ou então fale com o Júnior também vai te ajudar é o 970 29 9443 esse é o telefone do Júnior galera ta ai para te ajudar tudo bem? qualquer coisa te ajudar então aproveite porque até o dia 3 de agosto esse vai ser o seu investimento para vir estudar conosco nessa revisão final o aulão da premonição foi o aulão da premonição de pai que a eu esqueci o nome dela deixa eu voltar aqui deixa eu ver aqui o nome dela vou voltar né cara pô vou voltar não posso errar o nome vou voltar deixa eu voltar Vanessa isso foi o aulão da premonição que a Vanessa fez com a gente no mesmo formato óbvio que são questões diferentes ela fez com a gente e mandou super bem ai tal mas Renato não tem mais de onde tirar investimento para fazer calma os aulões de quinta-feira 8 horas vão continuar continua com a gente no youtube não é porque nesse momento tu já não tem mais de onde tirar investimento que tu vai ficar sem estudar com a gente aqui o canal no youtube vai continuar toda quinta 8 horas até as quintas antes da prova tá mas qual é a diferença daqui pro youtube do youtube pro premonição gente diferença é bem óbvia 40 questões matemática focadinhos ali no que tua banca cobra 40 e 20 de português de bônus tudo bem? tranquilo? beleza então se embora pra nossa mensagem ó essa mensagem é sensacional fiz questão de colocar pra vocês aqui o sucesso é uma viagem não um ponto de destino galera você tá na viagem pro sucesso e lembra essa viagem tem muita dor mas muita dor mesmo mas cara o prazer quando a gente chega é muito bom muito mas muito bom então se tá ruim tá no caminho certo e lembra sempre que o sucesso é uma viagem não um ponto de destino vai chegar lá ah o meu ponto de destino é o sucesso esse é o sucesso não gente é uma viagem a gente tem que curtir o caminho até chegar no sucesso e continuar nessa viagem essa é a parte boa da vida show de bola galera muito obrigado aí tá e se você eu não posso deixar de falar com você tenho premonição se você quer estudar comigo com a debra presencialmente num aulão na véspera da prova a dobradinha pf manda uma mensagem pro meu whatsapp 97 005 4281 deixa eu só confirmar que eu não sei de cabeça esse número é o número do de trabalho esse número é só o whatsapp tá bom você vai mandar um número pro whatsapp esse número é só o whatsapp tá bom só o whatsapp esse número 97 não olha já falei já botei errado já botei errado 9975 4281 não decorei 975 4281 já botei errado 975 4281 manda mensagem eu quero ir na dobradinha de véspera e aí eu vou te falar também show de bola então tá aí os últimos aulões com a gente vão ser o premonição online e a dobradinha pf na véspera 17 do 8 manda mensagem lá no whatsapp a dobradinha é só no whatsapp valeu muito obrigado a todos um bom descanso aí um bom estudo e até a dobradinha até o premonição até o próximo aulão aqui um beijo até lá tchau 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 tchau